Hey guys! No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise bem divertida da música Crazy For You, que é uma música da Madonna, bastante conhecida, né? Ela é um clássico. Mesmo não sendo da minha época e de muitos aí que estão me assistindo, é muito gostoso de ouvir, não é, gente? Então, vamos analisar, porque é uma música que vale super a pena e uma ótima maneira, né, da gente aprender um pouco mais sobre a língua inglesa. Então, vamos lá! Vamos começar pela primeira parte, né? Swing room as the music starts. Strangers making the most of the dark. Então, o que é swing room, Tati? O que quer dizer isso? Bom, aqui o swing, a gente tem a ing form, né, a forma que termina com ing, que ela indica, nesse caso aqui, adjetivo, tá? Swing é mover, balançar, tremer, é um verbo, só que nessa forma aqui, com ing, do jeito que está sendo colocado aqui, é, tá atuando como adjetivo, nesse caso específico, certo? Então, tá caracterizando o quê? Room, que quer dizer quarto, mas no caso aqui não é bem um quarto, é um espaço, um ambiente, provavelmente uma boate, um ambiente da balada ali. Então, nós temos aqui, ah, o espaço que treme, treme por quê? Por causa do som, da música ali agitando, e a gente sabe disso por causa dessa outra, né, oração aqui, ó, gente, que está sendo conectada pelo S, conjunção que significa enquanto, e está conectando ali essa outra parte, essa, na verdade, é a outra oração, né, vai compor ali essa frase como um todo. A outra oração o quê? As the music starts, enquanto a música começa, é, music starts, música começa, então, a música começa e aí vai agitando o ambiente, e aí outra parte, aqui embaixo nós temos, strangers making the most of the dark, o que quer dizer isso? Bom, make the most, né, essa aqui, making the most, é uma expressão que equivale o quê? Ah, tirar o proveito de alguma coisa, o máximo proveito de alguma coisa, que no caso, tirar o máximo proveito do, do escuro, dark, escuro, né, então, temos ali estranhos tirando o máximo, né, proveito do escurinho, e quer dizer o quê? Ah, que as pessoas estão ali aproveitando, né, chegando perto uma da outra, flertando, trocando, né, carícias, beijos e tudo mais, né, coisas que acontecem em baladas, principalmente de jovens e tudo mais. E é importante destacar aqui que nós temos uma versão enxuta de strangers are making the most of the dark, o correto mesmo, segundo a gramática, né, culto e tudo mais, seria ter a oração completinha, com o verbo auxiliar aqui, o verbo auxiliar com o verbo principal no contínuo, né, no presente contínuo, que no inglês é formado assim, verbo auxiliar e verbo principal no contínuo, que tem no português também, a pessoa está fazendo alguma coisa, está, auxiliar, fazendo, né, que o principal fica no contínuo. Só que nesse caso aqui, como se trata de uma música, é uma coisa assim, que você pode ter mais liberdade, não precisa escrever as coisas corretamente, daquele jeito rigoroso, tudo bem, né, ela encurtou aqui, então ela tirou o verbo auxiliar, então ficou essa coisa mais enxuta, que é o mais adequado para uma música, então, strangers making the most of the dark, né, a gente entende ali que os estranhos estão naquele momento aproveitando ao máximo o escurinho, então, strangers making the most of the dark, two by two their bodies become one, então o que nós temos aqui, essa oração que a gente não analisou ainda, two by two their bodies become one, o que quer dizer isso? Two by two, de dois em dois, então o que? As pessoas vão formando casaisinhos ali, né, their bodies become one, então os corpos se tornam um, as pessoas vão se aproximando para flertar, então, as sombrinhas o que? A gente vê pessoas, sombras, vultos se aproximando e se tornando um, né, na balada ali, no escurinho, não dá para ver direito, os vultos ali só vão se formando casaisinhos, digamos assim, né, de par em par, então their aqui se refere ao que? Their, deles, né, então, two by two their bodies become one, their bodies, os corpos deles, deles quem? Strangers, tá, por isso que eu coloquei essa aqui para retomar, os corpos, as sombras, os vultos, sombras deles vão se aproximando e formando os casaisinhas, né, então, justamente essa ideia, elas vão se aproximando para trocar beijos, carinhos, é o que acontece em balada. I see you through the smoky air, can't you feel the weight of my stuff? Bom, essa outra parte aqui quer dizer o que? I see you through the smoky air, I see you through the smoky air, ver você através da fumaça. E o que seria essa fumaça? Aquela fumacinha típica de balada, solta aquelas fumacinhas ali para agitar a galera e tudo mais, então, a menina, a história aqui é de uma menina, né, a gente tá começando a ver aqui que a história, o foco da história aqui é uma menina que está na balada, vendo os corpos ali, os vultozinhos formando casais, e aí ela pega e vê pela fumaça, né, alguém que mexe com ela. Então, see you, a gente vê aqui, see you, assim, porque vê, enxergar, só que também pode ser usado de um jeito mais profundo, assim, enxergar de maneira profunda, ver a sua alma, mergulhar nos olhos de alguém. E aqui dá a entender que tem essa ideia, né, I see you, vejo você, a gente troca olhares, né, então, assim, dá essa coisa, assim, mergulhando nos seus olhos. Aqui nessa outra oração, nós vamos ter o quê? A inversão do auxiliar, no caso, um modal, né, can, a inversão do can com you, né, que em orações sem ser perguntas, nós temos o quê? You can, agora na pergunta faz o quê? Inverte, can you, então, não tem a interrogação aqui, mas a gente sabe que se trata de uma pergunta, can't you feel the weight of my stare? Quer dizer o quê? O peso do meu olhar, the weight of my stare, o peso do meu olhar, ou seja, o quê que quer dizer? Qual que é a pergunta aqui? Você não percebe o peso do meu olhar? Ou seja, você não percebe que eu quero você? Eu tô olhando pra você e tô trocando olhares, eu quero que você venha até mim. Então, tem uma pergunta indireta ali que ela quer fazer pro cara, né, mas não tem como ela fazer, então ela só mentaliza, você não vai chegar em mim, né. Então, a outra parte aqui, You are so close, but still a world away. É uma parte bem bonita, aqui, uma construção bem interessante. E o You are so close, você está tão perto, né, fisicamente, é, eles estão perto, né, ela até chegou a ver eles, estão trocando a olhar, eles não devem estar muito longe fisicamente no espaço ali. Mas, né, mas, o but aqui, é uma conjunção adversativa, mas, aí introduz essa outra oração aqui, still a world away, né, que vale o quê essa expressão? Uma expressão bem interessante, bem impactante. Ainda assim, há um abismo entre nós. O still aqui é usado nessa, nesse sentido, ainda assim, né, e combinado com but, fica o quê? But still, mas ainda assim, dá aquela ideia, mas ainda assim, uma forte oposição. Oposição é o quê? Está perto, fisicamente falando, né, especialmente falando, estão perto, relativamente perto, mas, psicologicamente falando, há um abismo entre eles, porque ele não chega nela, ele não vem atrás dela, e isso vai deixando ela frustrada. A outra parte da música, nós vamos ter o quê? Trying hard to control my heart, I walk over to where you are. Temos aqui, trying hard to control my heart. Trying hard, né, a gente vê aqui que o sujeito está embutido ali, está escondidinho. É uma versão enxuta de I'm trying hard, eu estou tentando muito. Hard aqui, adverbio de intensidade, estou tentando muito. O correto seria, né, numa composição formal, ter o sujeito com o verbo auxiliar e o principal, no tempo contínuo ali, a construção direitinho. Mas, como se trata de uma música, precisa de coisa fluida, rápida, ela retirou o sujeito, o verbo auxiliar, então ficou só trying hard. Mas a gente entende que se trata do tempo contínuo ali, que ela está tentando ali no momento controlar o coração dela, que é to control my heart, controlar meu coração. Ou seja, o coração dela está a mil por hora, né? Ela está agitada, ela está nervosa, e ela está tentando controlar a ansiedade dela. E ela começa a ficar muito mais ansiosa, por quê? Porque, né, eles começam a se aproximar. A gente vê aqui, I walk over to where you are. E eu me aproximo na sua direção. Não dá para saber se o cara já tinha tomado alguma atitude. Não deixa muito claro, até porque é o ponto de vista dela, né? Mas o que a gente entende aí é que eles estão se aproximando. Começou a tomar uma iniciativa, o caminho em sua direção. Walk over é uma expressão aí que indica isso. Caminhar em alguma direção. No caso, aqui, to where you are, na sua direção, né? Onde você está, tá? Mas, né, não dá para saber se ela tomou essa iniciativa, se ele já tinha começado a tomar, tá? Só se sabe que eles estão se aproximando, estão indo um na direção do outro. Então, olho no olho, eye to eye, que é uma expressão que equivale a olho no olho aqui no português. Só que cuidado, que aqui no português, a gente costuma usar essa expressão mais em uma situação de desafio, né? Eu falo alguma coisa, você olho no olho, assim, né? Eu tenho coragem, aquela coisa assim, eu tenho coragem de te desafiar, de te confrontar. A gente não usa muito nesse sentido aí de, ah, de clima, de paixão e tudo mais. Mas, enfim, tenha em mente que essa ideia, olho no olho, a gente, assim, está se olhando, está tendo aquela conexão incrível, se olhando. Então, os olhos já dizem tudo. We need no words at all, que é uma frase bem impactante também. Não precisamos de nenhuma palavra. A expressão at all reforça que não precisa mesmo. Então, we need no words. Podia ter acabado aí, não precisamos de palavras. We need no words. Não precisa do at all. Mas, é interessante colocar o at all o quê? Para reforçar, dar mais destaque ainda. Não precisa mesmo de nenhuma palavra, porque os nossos olhares já dizem tudo. Slowly now we begin to move. Então, temos aqui slowly now, é usar de verbos devagar, slowly, e now, agora. Então, devagar, agora a gente começa a se aproximar de fato, né? Então, dá a entender que aqui eles estavam começando a ir em direção ao outro, e aqui ela está sentindo que eles estão se aproximando. Begin to move, começamos a nos mover. E esse mover aqui, ele pode ser mover meses, estão se aproximando cada vez mais, e também pode ser uma coisa mais, assim, a nível psicológico. A gente começou a agir, né? Começou a parar de ficar só no flirte, começou a agir de fato, para a gente, né? Fazer rolar, fazer acontecer. Bom, aqui nós temos o quê? Every breath, I'm deeper into you. A cada respiração, estou mais perto de você, né? Uma coisa bem impactante. É, every breath. O que que significa every? Every não tem uma tradução exata para o português. Pode ser tanto cada, quanto toda. É como se fosse uma junção dos dois, né? Não tem uma palavra exatinha no português. Você pode traduzir para um ou para o outro, mas tem em mente que é essa ideia. A cada respiração que eu dou, a toda respiração que eu dou, é uma combinação dos dois. É a cada respiração e toda respiração, né? Então, sempre que ela vai respirar, ela fica mais, assim, imersa nele, né? Deeper into you. É uma coisa bem impactante também. Cada vez mais imersa em você. Ou seja, psicologicamente falando, vou mergulhando nos seus olhos e tudo mais. Sinto mais conectada com você. Soon we two are standing still in time. Logo estaremos um diante do outro a tempo. A tempo para o quê? Para fazer rolar algo, né? Se conhecer, flertar mais, ou às vezes até já partir para os, finalmente ali, trocar carícias, beijos e tudo mais. Então, destaque aqui essa expressão, still in time, a tempo. Ainda há tempo, né? Também pode colocar um ainda. Logo estaremos um diante do outro ainda há tempo de acontecer alguma coisa. Porque eles enrolaram, enrolaram, mas eles começaram a agir, então logo eles vão estar ali um diante do outro, pertinho para fazer acontecer. Vai dar tempo disso. Bom, agora vamos então para o refrão. Como vocês podem ter reparado, eu analisei a música inteira e deixei o refrão por último. Por quê? Porque o refrão, gente, ele não está exatamente na sequência lógica dos eventos, digamos assim. Ele é mais um resumo de tudo que está acontecendo, de tudo que ela está sentindo. Então, é por isso que eu gosto de analisar ele só no final, porque ele é tipo um resuminho de tudo, um resuminho que fica ali se repetindo. Tá? Então, aqui, essas duas frases que introduzem o refrão, elas são ditas em momentos diferentes. No primeiro refrão, ela é introduzida por essa aqui, what I'm dying to say is that, e a outra é if you read my mind, you'll see. Essas duas frases vão iniciar os refrões em momentos diferentes. O primeiro refrão e o segundo. Então, vamos analisar o refrão agora, mas é importante destacar que a introdução do refrão é feita por frases diferentes. No primeiro refrão, na primeira vez que o refrão vai acontecer, nós vamos ter essa frase aqui, what I'm dying to say is that, e no segundo refrão, na segunda vez que o refrão aparece, é introduzida por essa aqui, if you read my mind, you will see. Eu deixei para analisar essas frases agora também, porque elas estão muito conectadas com o refrão. Então, aqui nós temos essa primeira, what I'm dying to say is that, que eu estou doida, doida no sentido, ah, estou morrendo, louca, surtada, para dizer é que, aí vem o refrão, I'm crazy for you, sou doida por você. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Aqui é importante destacar o dying to do something, surtando para fazer alguma coisa, tipo, nossa, estou surtando para fazer isso. Às vezes a gente até usa a expressão morrendo mesmo, nossa, eu estou morrendo para te contar uma coisa, morrendo para te dizer uma coisa. A gente até usa às vezes também. Aqui nessa outra frase, né, que vai introduzir o refrão na segunda vez que ele aparece, if you read my mind, you will see. O que nós vamos ter? If you read my mind, se você lê a minha mente, you will see, você verá. Nós temos o quê? Uma construção condicional aqui, um first conditional, o primeiro condicional, né, que é composto pelo quê? A oração if, né, a if clause, digamos assim, né, que é essa aqui, if you read my mind, ó, tem o if e o verbo no presente simples, read. Já a outra oração vai ser o quê? Vai estar no futuro simples, ó, you will see. E esse condicional, ele o quê? Ele indica muita certeza, ó. Se você ler a minha mente, você verá, né? Ela falou como se fosse muita certeza, ó, se você ler a minha mente, certeza que você vai ver, né, o tanto que eu sou doida por você. Então, e aí nós vamos pro refrão, né? Então, o que ela tá morrendo pra dizer, né, o que se ele conseguisse ler a mente dela, o que que ele iria ver, é o quê? Que ela é doida por ele, né? I'm crazy for you, touch me once and you know it's true, né? I'm crazy for you, eu sou louca por você, né? Crazy, crazy, doida, né? Mas no caso, doida de amor por alguém, louca de amor por alguém aqui, é um uso que a gente faz aqui no português também, né? Eu sou louca por você, é nesse sentido de amar, de estar apaixonada. E aqui é a outra construção, né? Touch me once and you know it's true, é só de me tocar uma vez, você verá que é verdade. Que é verdade o quê? Que eu sou doida por você. Interessante aqui que a gente tem quase que uma if cause, só que sem o if, é, sem o if, porque é uma condição aqui, ah, encoste em mim que você verá que é verdade. Só que é uma condição assim, que dá tanta certeza que nem precisa do if ali, é muita certeza. Então, encoste em mim que você verá, né? Só de encostar você vai ver, não precisa nem de se, não, não, se, dá uma ideia de uma coisa um pouquinho mais distante. Não, aqui é encoste que você verá. Então, dá uma ideia de mais certeza ainda do que a first conditional. Bom, outra parte aqui do refrão é I never wanted anyone like this. It's all brand new. Então, I never wanted anyone. Eu nunca quis alguém like this, né? Dessa forma, né? Like this, desse jeito tão intenso, com tanta intensidade, com tanta paixão. A outra oração aqui, It's all brand new. É tudo muito novo, né? Então, ela não sabe lidar com esse sentimento, porque é tudo muito novo. Ela nunca sentiu tanto, né? Algo por alguém de um jeito tão intenso. E aqui nós temos o all, né? Que a gente já viu que dá essa... Ele costuma ser usado pra enfrentizar as coisas, né? All, né? É tudo muito novo, né? O brand, né? Que reforça também o fato de ser muito novo, né? Podia ser usar o new, e só o new. Pode, mas com o brand new, dá muito mais destaque, que dá essa ideia de novo, novo em folha, assim. Nesse contexto aqui, a gente não traduziria pra novo em folha, né? É tudo novo em folha, não. Seria mais um... É tudo muito novo, novo demais. E aí, a parte final do refrão, nós vamos ter o quê? You feel it in my case, I'm crazy for you, né? E depois vai ficar repetindo isso várias vezes. Então, You will feel it in my case. Você sentirá isso, o quê? Que eu sou doida por você, em meu beijo. É, então... Aí, né? Só de encostar nela, ela vai demonstrar isso. Lembra? Só de encostar nela, ela vai demonstrar o tanto que é doido nele. Como? Abraçando, beijando ele, a forma de beijar, vai mostrar o tanto que é doida nele. Aqui nós temos It, that, this. É muito usado com o sentido de isso. A gente pode ver nas outras construções, né? Tem, às vezes, that, às vezes, it. É usado com o sentido de isso, né? Aqui temos o it, né? You will feel it in my case. It o quê? Fazer referência ao fato, né? Ele vai sentir o tanto que ela é doida nele. Então, o it resume essa ideia aqui. E aqui ela reforça, né? I'm crazy for you. Sou louca por você. Então, que a gente já sabe muito bem, né? Essa construção aqui, que é o sentido de tudo, né? Que é o foco de tudo. Ela é doida nele, é muito apaixonada nele, um sentimento que ela nunca sentiu antes. Então, ela vai repetir isso aqui várias vezes no refrão. Então, a música fala do quê? Fala de uma garota que viu um cara na balada e ficou doida, né? Ou louca por ele. Não se sabe se ela já conhecia ele antes, se ela já era ou não, meio, né? Que doida nele. Porque pode ser possível. Às vezes, é um cara que ela já conhecia, às vezes, da escola dela, ou de algum outro lugar que ela conhecia, do bairro ali. E aí, viu ele na balada e, nossa, o cara, por que eu sou doida, né? Pode ser. Ou vai ver, ela só viu ele ali e já ficou doida nele. É possível também. Então, o que a gente sabe é que eles trocaram olhares, demoraram um pouco a tomar alguma atitude. Por isso que havia esse abismo entre eles. Só que depois, um começa a se mover em direção ao outro. Não se sabe quem tomou a iniciativa, né? Que nem eu disse. Ela chegou a falar, eu comecei a me mover na sua direção. Mas não deixou claro. Às vezes, ela começou a me mover em direção a ele, porque ele já tinha tomado a iniciativa. Não dá pra ter tanta certeza, né? E aí, a gente depreende que vai rolar algo entre eles. Porque eles estão se aproximando. Logo, eles vão estar ali, né? Lembra? Um na frente do outro. Still in time. Há tempo de fazer acontecer algo. Então, parece que vai ter um final feliz. Ou não. Que a pergunta que fica é, É um crush do momento para uma ficada apenas? Ou é uma paixão mais séria? Aí que são elas, né? Porque do jeito que ela narra ali no começo, dá a entender o quê? Que as pessoas estão ali se curtindo. Uma coisa mais casual. Parece um ambiente de balada. Uma coisa mais casual. Só que a forma como ela narra, assim, parece ser uma paixão tão louca. Que dá a entender que ela não vai querer só uma ficada. Mas enfim, deixa aí a sua opinião nos comentários. O que é que você acha? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa análise. Foi bem divertido. Espero fazer outros vídeos assim. E vou deixar aqui, a linkada aqui abaixo, tá? Um link para vocês poderem acessar os cursos da comunidade, que é o curso de inglês online. E é isso, gente. Kisses. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho